Bomba hein galera, a diretoria do CSA acabou de confirmar aqui nas redes sociais que o Ney Franco não é mais treinador da equipe do CSA Então a informação que foi trazida pelo Emerson Junior um pouquinho antes e que o CSA confirmou agora a pouco essa informação no perfil oficial Então vamos aqui ler o que o CSA trouxe na informação, na nota oficial publicada A diretoria do Centro de Esportivo Alagoano informa que Ney Franco não é mais técnico da equipe A decisão entre o profissional e o CSA foi tomada em comum acordo nesta segunda-feira 30 O maior de Elagor deseja sorte é o treinador no futuro de sua carreira Isso foi o que o CSA divulgou, vamos conversar um pouco sobre isso Já vai deixando aqui também o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, o que você faria, o que não faria Então já vai deixando aqui o seu comentário, sua opinião sobre isso E também galera, a gente está com 986 inscritos aqui no canal Nossa meta é chegar nos mil, bora bater essa meta hoje, amanhã, nesses dias aí Então se inscreve aqui no canal, bora chegar nesses mil inscritos logo, que eu estou ansioso E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Ney Franco aqui no CSA Já trazendo também alguns números dele aqui, né pessoal Porque o Ney Franco, ele chegou aqui no CSA E na minha opinião, cara, ele até fez um trabalho razoável, trabalho ok Teve pontos positivos também na equipe do CSA Ele corrigiu o defeito da saída de bola Que era muito ruim, muito deficiente Que o CSA tinha um toque de bola perigoso Na defesa, na entrada da área E que era um toque de bola que quando o CSA falhava Ele era fatal O CSA perdia pontos por causa disso E assim, no time do CSA, o Ney Franco, ele teve 12 jogos Foram 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas Certo? Então assim, o time do CSA, ele Mesmo Mesmo com todas as críticas, ele tinha melhorado na questão do desempenho Tinha melhorado no campeonato E passou a ser um time que não só fugiu um pouco ali da zona de rebaixamento Mas em alguns momentos até se aproximou do bolo lá de cima Então o Ney Franco teve sim alguns méritos no seu trabalho Mas ele também teve deméritos Como algumas escalações equivocadas Algumas escolhas erradas Modificações erradas Eu esbravejei, fiquei puto da vida aqui Na análise do jogo, né? Acho que vocês viram na análise lá no espaço da bola Nesse último jogo aqui E eu esbravejei demais contra isso Eu tinha muitas críticas em relação ao trabalho dele Não sei agora como é que vai ser Para o CSA buscar o seu próximo treinador A gente tem aí no mercado Por exemplo agora, o próprio Guto Ferreira Que saiu do Ceará Não acho que ele esteja no patamar financeiro do CSA Eu acho que ele é um treinador muito caro E que não vai ser fácil trazer para cá Vai ter que desembolsar uma grana boa O time do CSA Não acho que vai fazer uma loucura financeira como essa O Ney Franco já era um treinador caro O Guto Ferreira deve ser mais caro ainda Então não acho que esteja nesse patamar aí Tem o Dado Cavalcante Que estava no time do Bahia Que ele pode ser também um bom nome Eu acho que está até em um patamar financeiro um pouco mais baixo Do que o Guto Ferreira Mas é difícil Vamos ver como é que fica aí Sinceramente eu não sei Mas em relação a trazer outros treinadores Tem aquela limitação de demissão Então o time só pode demitir um treinador Aí o outro se for demitido tem que ficar um treinador da casa Por exemplo o Adriano Cabeça Mas assim O Bruno Pivete ele saiu do CSA em comum acordo Então não entra nessa conta E o Ney Franco também Saiu em comum acordo Como eu li aqui No que foi noticiado pelo CSA Comum acordo também Não entra então nessa conta A não ser que Que tenha alguma Questão jurídica aí Eu não sei como é que vai ser Mas os dois foram como uma coisa Então o CSA pode sim Contratar outro treinador A questão também é que Só o treinador Não vai mudar muita coisa não O Ney Franco Para mim é um cara que Tinha Vários defeitos Tinha várias críticas Em relação ao trabalho dele Só que eu tenho Mais críticas ainda Em relação ao elenco E eu venho criticando esse elenco Há muito tempo O problema também É que muitos desses jogadores Que chegaram aí E são até agora mais do mesmo Foram indicações dele Então um treinador Que estava só inchando o elenco E não estava resolvendo Problema nenhum Também tem erros Aí na indicação E na hora de atuar no mercado O treinador e o executivo De futebol Então o time do CSA Vai precisar ir no mercado Para trazer outro treinador agora Mas também vai precisar Se reforçar Se quiser terminar Esse campeonato em alta Terminar esse campeonato Lá em cima Brigando por coisa maior O elenco Ele não é Não tem essa qualidade toda Mas o treinador também Tinha a sua parcela de culpa Em diversos resultados Adversos que o CSA Tinha aí ao longo da temporada Viu? Então assim É Muita culpa aí Para todos Né? Mas é o seguinte Agora O que a gente tem É isso aí Estamos agora Sem treinador Por enquanto Temos o Adriano aí Que vai assumir O treinamento Do time Não sei se o CSA Tem alguém Engatilhado Né? E eu Fiquei sabendo Só a bomba Assim de última hora Mesmo Né? Mas não tenho Ideia se o CSA Já está Correndo atrás De algum outro nome Né? Vou ficar de olho Aqui nos programas Na rede social E então A gente daqui a pouco Qualquer novidade A gente pode estar Trazendo aí Para vocês Mas Por enquanto Fica o Adriano E nesse próximo jogo Aí agora Fica É foda também Né bicho Porque pega o Vila Nova Era o jogo Para ganhar Era o jogo Para a gente Dar a volta Por cima Para se recuperar Na tabela E aí tem essa queda Do treinador Agora Mas eu acho Que talvez Possa ser Até Ser o momento Oportuno Porque pega O Vila Nova Na sexta-feira Só Então talvez Seja o tempo De atuar No mercado E trazer outro Treinador Rápido Né? E Depois da equipe Do Vila Nova O CSA Joga Nessa sexta E depois Joga Na terça-feira Na terça-feira Que é o feriado Dia 7 de setembro Então joga Com o Guarani Então assim Talvez seja O momento De atuar No mercado Para pegar Um treinador Que possa dar Uma liga melhor Nesse time Do CSA Porque o que a gente Via realmente Era um time Que não evoluía Não vinha em evolução Então assim Até a saída Do Ney Franco Eu vejo Com naturalidade Né? A saída dele Não estava torcendo Porque eu não sou Não tenho esse perfil De estar demitindo treinador Né? Mas assim A saída dele Ainda sendo em comum O acordo Foi boa Né? Foi proveitosa Eu acho E tomara que o CSA Atui no mercado Para trazer um cara Que treine melhor O time Porque em diversos momentos Não só a falta De qualidade técnica Mas também o time Às vezes parecia Despreparado Mal treinado Né? Então assim Não era um treinador Acho que o Ney Franco Era até um cara Muito caro Pelo pouco Que ele ofertava Pela presença de vocês No vídeo de hoje Tamo junto E boa sorte Para a sequência Da gente no CSA Independente de qualquer coisa Independente de quem esteja No time Quem esteja à frente A gente quer que o time ganhe Dê a volta por cima Com quem quer que seja Qualquer um Quem chegar Eu vou torcer Se não vier ninguém Ficar o Adriano Eu vou torcer Se tivesse ficado o Ney Franco Eu ia torcer do mesmo jeito Então nossa torcida É pelo melhor Da equipe do CSA Então já está sendo treinador mesmo Então torcer agora Para que chegue um cara melhor E que dê uma cara nova Para a equipe do CSA E que traga reforços também Porque não adianta Só mudar treinador Se não trouxer peça boa Para o cara poder trabalhar Porque o que tem aí Realmente muito abaixo Eu acho É isso aí galera Um abraço aí para vocês Muito obrigado Tamo junto E até a próxima Amanhã tem mais vídeo também Abração gente Valeu